Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Aqui na terra como no céu, com o nosso de cada dia. Dai-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu Te peço, em nome de Jesus e do Teu exército de anjos, Livra esta nação, livra esta humanidade de todo o mal. Pai amado, olha para nós com Teu olhar de misericórdia. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas transgressões. Porque Tu és um Deus todo poderoso. Pai amado, estas coisas eu Te peço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Sara esta nação desta enfermidade maligna. Sara esta nação de todas as enfermidades espirituais e materiales. Em nome de Jesus, estas coisas eu Te peço e Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta oração possa ser passada no mundo, no mundo agora. E coisas grandes o Senhor vai fazer no meio desta nação, na vida de todo aquele que crê. Passe este áudio em nome de Jesus, passe este vídeo em nome de Jesus para o número maior de pessoas neste Brasil. Para que esta oração seja passada.